Esse é o Ancapsule e nós vamos falar do Milley na Argentina, que conseguiu renovar o acordo dele com o FMI, recebeu mais uma bolada do FMI e um elogio, né? O FMI disse que as contas são surpreendentes, superou as metas e aprovou a revisão do empréstimo mais 800 milhões de dólares para a Argentina. Olha que beleza, como é que tá dando certo o governo Milley. Mas aí, é lógico, isso tá atraindo a seguinte crítica. Maduro diz que Milley quer transformar a América Latina em colônia dos Estados Unidos. Outros dizem que o Milley é globalista e coisa e tal. Vamos entender essas críticas ao Milley, que eu acho que é importante esclarecer essas coisas, né? Essas notícias foram sugeridas por Saci andando de patinete, Keep Calm, Deixa de Recalque e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, o FMI esteve lá na Argentina e fez uma avaliação das metas do governo argentino, elogiou o desempenho da economia argentina. O Milley tem só poucos meses de governo lá, mas a inflação, olha só, a inflação já caiu de 25,5% que tava em dezembro, que era um mês que ainda tava controlado pelo Alberto Fernandes, né? Na verdade, era o Sérgio Massa, já que tava conduzindo a presidência da república já há algum tempo lá na Argentina, e explodiu a inflação em dezembro, mas a partir daí vem caindo, e agora, pela primeira vez, inflação de um dígito, né? 8%, 8,8%, arredonda pra 9%, já é um número mais baixo do que a média do governo do Alberto Fernandes, que foi acima de 10% a inflação mensal lá. Então, a situação da Argentina é a seguinte, ainda é muito séria, né? 8% ao mês de inflação é muito alto, pra você ter uma ideia, a inflação aqui no Brasil tá na faixa de 4% ao ano, né? Lá é 8% ao mês. Então, assim, é muita coisa, mas isso daí não tem jeito, né? O Milley não tem varinha mágica pra fazer pirlim-pim-pim e resolver todos os problemas. A coisa vai levar um tempo, mas dá pra ver claramente que a coisa está funcionando, né? E o melhor, está funcionando de maneira sustentável. Por quê? Porque o Milley está atacando a origem do problema. Foi a mesma coisa que fez o Fernando Henrique Cardoso e a equipe do Plano Real aqui, lá na época do Plano Real, quando de fato atacaram o problema, que é a impressão de dinheiro. Naquela época no Brasil, o Brasil tinha inflações malucas. Aí vinham aqueles planos econômicos, Plano Bresser, Plano Verão, Plano não sei o que lá, Plano Cruzado, Plano Collor. Cada um mais maluco que o outro. Alguns conseguiam segurar a inflação por um tempinho, aí depois voltava a inflação pior ainda depois, né? Foi uma tragédia, era um plano atrás do outro, um inferno completo de viver no Brasil daquela época. Eu me lembro disso. Teve época que eu alugava apartamento, cara, o aluguel cada mês vinha um valor diferente. E o seu salário também cada vez vinha um valor diferente. Aí você não sabe, você fica preocupado, vai colar uma coisa com a outra, vou conseguir pagar as contas, né? E como é que você investe nesse cenário? Ninguém investe, ninguém faz nada, porque, pô, você não sabe o valor das coisas, poxa. Enfim, a situação aqui no Brasil estava muito crítica, até que o Fernando Henrique Cardoso fez o correto. Fez o plano que é o governo precisa parar de imprimir dinheiro. Cortou os bancos estaduais quase todos. Os que sobraram não podem mais emprestar dinheiro para o próprio governo do estado, que é o que eles faziam na época. E teve a lei de responsabilidade fiscal para impedir que o governo gaste mais do que arrecada ou pegue emprestado. Enfim, ele criou essa estrutura de que aumentou os impostos muito, teve que aumentar muito os impostos, é verdade. Mas ele criou essa situação em que não precisa mais o governo imprimir dinheiro. E aí a inflação resolveu. Assim, tem altas e baixas e coisa e tal, mas a inflação está muito mais controlada. Não está uma tragédia como está acontecendo no governo do Alberto Fernandes lá na Argentina, com inflação de 200% ao ano. Então, essa é a situação, ele está conseguindo fazer isso daí. A FMI abriu o caminho para desembolsar mais 800 milhões de dólares para a Argentina, que é um dinheiro muito necessário, porque um dos problemas que o Alberto Fernandes fez na campanha dele à Argentina foi justamente besteiras do tipo taxar importação e taxar exportação. A ideia é que os produtores locais não exportassem, vendessem no mercado interno para abaixar os preços no mercado interno. Só que isso é uma besteira, porque no final das contas você desincentiva a produção e você fica 100 dólares, porque você não vende. A verdade é a seguinte, o mundo é um mercado só, não tem esse negócio de mercado brasileiro, mercado argentino, mercado americano, é tudo um mercado só. Tem várias moedas aí, mas você troca moedas hoje em dia a hora que você quiser. Então, essa política burra de impedir que você faça comércio com o exterior acaba voltando para te pegar. E o que aconteceu lá na Argentina? A Argentina ficou 100 dólares. E tem algumas coisas que você precisa de dólar para comprar, principalmente petróleo. Então, a Argentina estava com um desespero enorme com dólar e coisa e tal. O Milley agora resolveu esse problema e com o empréstimo do FMI a coisa fica mais tranquila. Ele já está também com superávit na balança comercial. A Argentina já está conseguindo recompor as reservas argentinas, o que é extremamente necessário. As reservas argentinas estavam negativas. A Argentina estava vivendo no cartão, vivendo no débito de dólar. Isso é um absurdo. Tenho certeza que, insistindo nessa política, a Argentina tem um futuro brilhante. Não vai ser fácil. Vai demorar um tempo ainda para as coisas se resolverem. Mas, certamente, as coisas estão indo na direção correta. E aí chama atenção muito nesse... Ah, um outro aspecto também. Teve uma greve programada agora lá que acabou que flopou completamente a greve da esquerda contra o Milley. E também a oposição tentou barrar a lei de bases no Senado. Lembra? A lei de bases foi aprovada na Câmara e agora está no Senado da Argentina. A oposição tentou barrar a votação, voltar para a Câmara, não sei o que lá, mas não conseguiram fazer a manobra lá. Agora, a previsão de votar a lei de bases é no final de maio. Então, vamos aguardar. É importante a votação no Senado. É mais difícil no Senado. O Senado ainda tem muita gente da oposição kirchnerista ali, peronista e coisa e tal. Então, vai ser difícil. Vai ser um desafio votar a lei de bases no Senado. Mas vamos torcer para dar tudo certo. Deve ser no final de maio essa votação, né? Mas aí você começa a ver algumas pessoas com esse argumento aqui. Maduro diz que o Milley quer transformar a América Latina em colônia dos Estados Unidos. O mais engraçado disso é que ele coloca isso como se fosse uma coisa depreciativa, né? Sendo que, para a maior parte das pessoas, os Estados Unidos é um sonho em termos de condições financeiras, em termos de condições de trabalho. Não é à toa que tanta gente foge daqui para lá, né? O próprio Maduro tem milhares de venezuelanos que tentam ir a pé da Venezuela até os Estados Unidos. Justamente por quê? Porque as condições lá são melhores. Você trabalha, você ganha bem, você tem mais liberdade, você tem um monte de coisa positiva. Então, dizer que transformar a América Latina em colônia dos Estados Unidos, eu nem acharia ruim num primeiro momento, não. Imagina, a gente tendo aqui no Brasil as mesmas condições que lá nos Estados Unidos, eu ia achar ótimo no final das contas. Emprego mais fácil, desburocratização em tudo, liberdade de expressão, liberdade de ter armas. Olha que beleza, né? Mas esse pessoal coloca como se fosse uma coisa negativa, porque eles enxergam, na verdade, a liberdade como se fosse uma coisa ruim. Eles são ditadores, eles acham que tem que ter a ideia do Maduro. É o Maduro que está gerindo a Venezuela. Essa ideia antiga de que um bom presidente vai resolver todos os problemas do país. É uma idiotice isso. Presidente nenhum resolve problema nenhum de país algum. O que resolve é justamente a sociedade livre. Ela em si, fazendo acordos entre si, comprando e vendendo, criando a rede neural da economia ali. Aí sim a coisa funciona. Achar que comando centralizado ajuda alguma coisa é um erro, né? E é o que o pessoal coloca, né? O pessoal que critica a globalização, por exemplo, que acho que não... O Millet é globalista porque favorece a globalização. São coisas diferentes, tá? Globalista é o pessoal que defende aquele governo único comunista no mundo inteiro. Globalização é o processo de você fazer comércio com o mundo todo. Hoje em dia, tá todo mundo globalizado. Não tem mais saída pra isso, né? Como eu falei, é um mercado só no mundo todo. Todo mundo compra e vende, todo mundo que quiser, no mundo inteiro, né? Besteira é o governo tentar impedir isso daí. Porque sempre dá merda. Sempre piora a situação pras pessoas que moram ali, né? E o Maduro dando essas críticas, dizendo que o Millet quer transformar a América Latina numa colônia americana e coisa. Não é estranho. O Maduro é o Maduro, pô. O Maduro é o Lula lá da Venezuela. Ou seja, um idiota completo socialista que acha que realmente tem que ter um Estado brasileiro forte, não sei o que lá, pra fazer o que ele acha que é certo, no final das contas, e vai se dar mal nessa história, né? O correto é a sociedade. A sociedade é que tem que ser forte. E pra isso é preciso de um governo fraco. Quanto mais fraco o governo, quanto menos controlador o governo, melhor pra sociedade e mais próximo você está da liberdade. E é isso que o Millet quer, né? E é isso que as pessoas querem também. Você pode não saber diretamente, mas no final das contas, quando você começar a ter facilidade de arrumar emprego, ganhar muito mais e coisa e tal, que é o que acontece nos Estados Unidos, meu amigo, não tem outra parada, cara. É isso aí mesmo, né? Enfim, o que me preocupa, não é o Maduro falar isso, o que me preocupa é que eu vejo algumas pessoas da direita falando esse tipo de coisa. Eu fico preocupado com isso. Gente, o Millet está sendo ótimo, ele está fazendo o correto. Governo grande não resolve problema nenhum. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.